E aí galera, vou testar hoje minha carabinha de pressão, a CBC Jade 5.5, com a bala de penetração aí, testar aqui nessas 8 garrafinhas de cerveja, todas elas estão com água, vamos lá, vamos ver o primeiro disparo. Vamos ver galera, primeiro furou, segunda furou, terceira furou, parou na quarta hein rapaziada. Furou, três latinhas ainda. Vou fazer um novo teste com essas 5, todas elas estão com água, novamente com a mesma bala. Vamos ver galera, primeira furou, segunda, terceira, e na quarta não furou, só tá furando 3 latinhas. Vou fazer um novo teste aqui, com as 8 latas, só que agora seca hein, tá sem água todas elas. Todas elas estão furadas, e agora seca sem água, vamos ver quantas vai perfurar. Aparentemente, todas elas foram perfuradas. Todas elas foram perfuradas, todas elas foram, e ainda atravessou ainda. Valeu rapaziada. Vou fazer um teste aqui agora com a de impacto, essa balinha aqui mais, desse modelo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, olha essa rapaziada, cinco, e acho que parou em cinco hein. Não, parou nessa, na sexta. Não, parou nessa, na sexta. Vamos ver. Obrigado.